Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou colocar algumas figurinhas com vocês Que são as últimas, os últimos jogos Pra eu completar os jogadores do álbum Minha mãe pediu as brilhantes que faltaram lá com ele Então eu vou completar o álbum Então já deixa o seu like Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e bora lá Eu vou colocar as figurinhas em ordem, tá? Pra vocês verem Só algumas Vou já colar a mão Então bora lá A primeira É A seleção do Panamá Bora lá Colocar aqui no nosso Vamos lá Calma aí Guarda o tempo com a sapateira, filho Tá bom Pode ir a nota Tá entrando Vou rolar Vamos lá Vamos ver Assim Aqui Achei O panamá O panamá Agora que eu falo Desculpa E vai chegar Daqui No dia 22 Vou rolar Vou rolar Vou rolar Vou rolar Duas da Bélgica Bora lá Vou rolar Para a Bélgica O panamá E vai dar o tempo Vou rolar A Bélgica Ai! Eeeeeeee Eu comprestei a Coréia Galera, eu comprestei a Coréia também, comprestei a Sérvia Agora faltam só uns cursos A Coréia Completa Agora, vamos colocar os carinhas do México. Agora, vamos lá para o México. Peguei no México, agora. Agora, não tem um goleiro aqui, velho. Ele não me deu goleiro. Ele não me deu goleiro, velho. Ele não me deu goleiro. Não? Não. Não estou aqui. Ele não me deu goleiro, velho. Não me deu goleiro, velho. Ai, que bosta. Você não jogou fora, filha? Sim. Aquele papel lá. Cola todas essas. Se ficar faltando, você vai lá no lixinho. Ele está lá. Sim. Porque eu achei muito estranho. Eu não ia fazer essa maldade. Esse aqui, ele... Quero comer agora. Mãe. Quero comer agora. Eu vou ficar. Eu vou...